Vamos sobreviver à Terra? A Terra vai sobreviver a nós? Essas são duas das perguntas que estão por trás do livro que vamos trabalhar hoje aqui nos estudos fundamentais de filosofia, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, aqui mais uma vez pra gente dissecar uma das obras importantes da atualidade, dessa vez uma das, eu acho, se não me engano, a obra mais atual que eu trouxe pra essa playlist aqui do canal, do autor que é filósofo, ambientalista, escritor, poeta e também um grande ativista ambiental aqui no Brasil, que é o Ailton Krenak. Ele que advém da tribo Krenak, também traz não só essa obra aqui publicada pela Companhia das Letras, mas também outras que reúnem um pouco do seu pensamento, que faz com que a gente saia daquele senso comum, bem atrasado, que leva a gente a acreditar que a população indígena não tem nada a ensinar no nível mesmo intelectual, filosófico, pra nós que nos garantimos, acreditamos ser civilização. Inclusive, o conceito de humanidade, junto com esse que eu acabei de falar de civilização, também vão guiar um pouco aqui a argumentação do autor. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo na nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. O livro, que inclusive é bem curtinho e você talvez consiga ler ali entre uma hora, uma hora e vinte, com um pouco mais de atenção aos detalhes, ele é uma coletânea de três textos, ou de três pensamentos e exposições do autor em três ocasiões diferentes. Primeiro nós temos ideias para adiar o fim do mundo, que é uma palestra que ele dá em Lisboa em 2019. Nós temos também do Sonho e da Terra, que é uma outra palestra que ele deu, só que um pouquinho antes, em 2017. E o terceiro texto é a transcrição de uma entrevista que ele concedeu em 2017, chamada A Humanidade que pensamos ser. Nessa primeira entrevista, que inclusive dá nome ao livro, ele começa contando que ele já tinha negado de ir a Portugal, de ir a Lisboa fazer uma palestra um tempo antes, mas ele fala que dessa vez ele queria ir lá, mas não para contribuir para uma espécie de festa portuguesa, que ia utilizar dele para comemorar, mas principalmente para dar as razões, os motivos e também a visão dele, desde o lugar de uma pessoa indígena que também sofreu e sofre até hoje as consequências de uma colonização portuguesa. Mas não é assim uma fala que vai atacar diretamente os portugueses, é uma fala que vai tentar levá-los a pensar o mundo através de uma ótica que até então não havia sido pensada, que é a ótica do colonizado e não do colonizador. E ali, logo no início do texto, ele já diz que a temática que vai conduzir o pensamento dele é a seguinte, como que nós, nos últimos dois mil, três mil anos, construímos a ideia de humanidade? Porque essa ideia de humanidade é importante porque ela, apesar de parecer universal, porque uma vez que nós falamos humanidade, nós pensamos na raça humana, na população de seres humanos como um todo, nós pensamos de um lugar de civilizadores, nós pensamos de um lugar de uma visão de mundo. E tudo que não se enquadra nisso, a gente acaba colocando como pré-civilizados, não-civilizados, ou pré-humanos, ou não-humanos. Essa ideia de civilização e de humanidade, inclusive, que se conectam muito facilmente, precisam entender o mundo bem dividido, entre aqueles que estão civilizados, humanizados e esclarecidos e aqueles que não são, como eu disse. Portanto, esses que estão aqui civilizados e humanizados precisam fazer um movimento de encontro desses que precisam também ser humanizados e civilizados. Dessa forma, o mundo é dividido entre aqueles que precisam falar, ensinar, indicar, agir e aqueles que precisam ser conduzidos, consertados, orientados. Daí ele começa, assim, a jogar umas questões interessantes que começam também a incomodar. A primeira coisa que ele fala é, será que a gente realmente é uma humanidade? E ele vai dizer, bom, a gente constrói instituições, escolas, universidades, a gente parece, sim, muito civilizado, muito humanizado, colocando a questão humana no centro, né, do mundo. Porém, ele é uma dessas pessoas que vai criticar essa ideia, porque ele vai dizer o seguinte, olha, nós uma vez, ou várias vezes, nesse caso, precisamos explicar para um desses órgãos humanizados, civilizados do mundo, que é a Unesco, porque que a mineração, por exemplo, é um dos males para a terra e para a população que habita essa terra. Ou seja, nós precisamos explicar uma coisa que parecia óbvia para quem, por exemplo, deveria ser humanizado e civilizado. E ele fala que, na verdade, então, a civilização e essa humanidade precisa manter uma aparência de civilização, quando, de fato, ela acaba utilizando a terra a seu favor, mas, para que isso não degringole de uma hora para outra, ela precisa preservar algumas amostras de terra, de um lugar, por exemplo, preservado. E aí, o Krenak vai dizer o seguinte, bom, se esses lugares são preservados, são poucos esses lugares os preservados, como se fossem pequenas amostras, vai chegar um momento em que nós, todos nós, vamos precisar de brigar entre nós mesmos por esses lugares que ele está chamando aqui de não comidos. Aqui, expondo essas tecnologias e essas, principalmente, essas instituições que representam essa humanidade, o Krenak quer dizer que elas precisam simplesmente manter uma aparência de humanidade, ou, na verdade, de civilização também, e, a partir de agora, talvez, esses conceitos vão ficando cada vez mais próximos. E, na verdade, quando elas estão só mantendo essa aparência, elas precisam que elas sejam acreditadas. Essa aparência precisa ser mantida para que as pessoas acreditem nelas. Nós, então, é que chancelamos essas instituições do governo e também algumas que são não ligadas aos países como instituições de humanidade, de humanização. A gente acaba, então, aceitando essas decisões desses lugares e acaba perpetuando o poder de decisão sobre nós e sobre a Terra também. Ele é até leve, ele, na argumentação dele, vai até chamar isso de clube de humanidade, esses conjuntos de instituições. E ele vai provocar, mais uma vez, será por que a gente insiste em obedecer, em se aproximar e participar desses clubes, uma vez que eles já se provaram muito fiéis à aparência e não exatamente aos princípios que eles abordam, que eles adotam? E aí ele vai perguntar, será que então nós estamos novamente vivendo aquela servidão involuntária? Daí o que ele vai dizer? Que 70%, mais ou menos, das pessoas estão alienadas de sua atividade, de pensar a sua existência a partir do ser. E passam a levar isso para o campo do obedecer e também do aparecer, que está ligado a isso. Essas pessoas, elas foram arrancadas da Terra e, ao serem arrancadas de suas terras, também foram arrancadas de suas comunidades, de suas origens e também do seu próprio ser, de sua própria existência e do significado que eles dariam a ela. Dessa forma, as pessoas vivendo em margens, em favelas, em comunidades, em aglomerados, essas pessoas perdem a visão do que é natural, daquilo que é natureza e passam a abdicar de seus direitos naturais, de lidar com a natureza, para poder obedecer a algumas orientações que são mais capitalistas, mercadológicas. E é longe da Terra, abandonadas à própria sorte no meio desses lugares que não são a Terra em si, né? A Terra que é a não civilizada, a não humanizada, é que essas pessoas passam a fazer parte da civilização. Ou seja, fazer parte da civilização, de certa forma, é abandonar a Terra. E aqui fica bem claro uma decisão que precisa se tomar. Ou você abandona aquilo que é seu antepassado, as suas origens, ou você é jogado à loucura, à estranheza. As pessoas não vão começar a te enxergar com bons olhos. Assim, nós somos alienados da Terra e, agora, a humanidade passa a ser diferente de Terra. Terra já não é mais vista como um organismo do qual nós fazemos parte. Porque, para civilizarmos-nos, nós precisamos nos arrancar, fazer essa cisão da Terra. Mas aí ele exorta, porém, tudo é natureza, tudo é cosmos, tudo faz parte do conjunto natural das coisas. Nós não deveríamos sequer pensar em nos separar da Terra, uma vez que nós somos também produto dela, nós somos também filiação dela. E é nesse momento do texto muito bonito que ele vai citar algumas comunidades, algumas pessoas que lidam com a realidade, com alguns seres dessa natureza, como parentes mesmo, sabe? Ele vai dizer, inclusive, que as pedras são nossas irmãs. O rio com que a comunidade dele convive também é o pai deles, ele vai voltar isso mais à frente. A Terra é nossa mãe, existe uma noção de familiaridade, de aproximação familiar. Por exemplo, e para que a civilização aconteça, tudo isso tem que ser abandonado. O sítio sagrado da comunidade passa a ser cercado e chamado de parque, e é o caminho natural que esse parque vire um parking. Ou seja, é um lugar para estacionamento de carros em que será visitado e aí será proporcionado lucro para as empresas e tudo o que acontece a partir disso. Com essa lógica do parque-parking, nós vamos vivendo em civilizações que lidam com amostras, como eu já falei, da natureza. E ali, em nome dessas amostras, as empresas, as instituições, elas são chanceladas. Elas têm agora a afirmação de que podem continuar devastando rios, florestas, matas, o ar, a água. Tudo a seu bel prazer, já que eles estão conservando uma parte disso. É interessante que nesse momento o Krenak vai dizer que a civilização não é criativa. Por exemplo, quando se constrói grandes megalópolis, grandes cidades, grandes empresas, ele vai dizer que é tão empobrecido esse processo que as coisas, elas são muito parecidas umas com as outras. As cidades vão ficando parecidas, as casas vão ficando parecidas, as empresas vão ficando parecidas. E aí, aqueles que vivem ainda agarrados à terra, à ideia de terra, eles precisam com grande esforço tentar sobreviver a esse movimento. Não só para tentar manter-se na terra que está sendo agora devastada e explorada, mas também para serem vistos como pessoas. Uma vez que, se eles não estão na lógica da civilização, eles passam a ser vistos, então, agora como estranhos, como não adequados. E aí, nesse sentido de que os seres humanos estão afastados da terra, algumas coisas acontecem. Como, por exemplo, suprime-se a diversidade, como eu acabei de falar agora, também a criatividade. Há uma abstração civilizatória absurda, né? Há uma abstração do que é civilização. E nesse sentido, então, tudo que é plural, tudo que é vivo, tudo que é orgânico, também se perde. E agora, por causa do ideal de humanidade frágil, mas, porém, universal, essa ideia de universalidade agora tem que fazer tudo igual para todos. E aí, ele vai citar lá o José Mugica para dizer que esse tipo de organização faz com que as pessoas deixem de ser pessoas, passem a ser, agora, consumidores e não mais pessoas ou cidadãos. O que é interessante nisso? Porque, se eu sou cidadão, isso exige de mim uma participação ativa em relação à realidade. Eu preciso me incomodar, participar, querer mudar as coisas. Só que, como eu já não sou mais cidadão e agora eu sou consumidor, a lógica, ela se reverte. O que acontece agora é que eu preciso ser adulado, eu preciso ser respondido com uma certa rapidez em relação às minhas demandas, que, de fato, nem são minhas demandas. As demandas que o mercado inventou para que eu acreditasse que fossem realmente minhas demandas. Assim, eu fico pensando cada vez mais em mim mesmo, já não vivo mais autoridade, já não sei mais o que é cidadania, já não sei mais o que é terra. Vou ler aqui uma citação dele. Nosso tempo é especialista em criar ausências. Do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência de vida. Nesse caso, então, a gente vive a partir de ausências, de necessidades. E, portanto, vivemos assim meio que carentes. Filhos necessitados de mamar, como ele vai falar mais à frente, nas tetas da mãe. A partir dessa ideia de ausências, nós não acostumamos e não toleramos a ver pessoas que pensam diferente de nós, que somos esses filhos animados. Quem, por exemplo, afirma a vida, quem é alegre, quem canta, quem dança, quem se veste diferente, quem ama a terra, quem abraça uma árvore. E é preciso, então, que essa humanidade, inclusive, pregue o fim do mundo, que o mundo está acabando, para que nós corramos cada vez mais depressa para que esses nossos desejos sejam alimentados. Portanto, nós somos vazios, caminhantes para o vazio. E, nesse sentido, nós somos uma humanidade zumbi. E aqui, então, a gente volta para a ideia que dá nome ao livro, que é... Então, como é que a gente vai adiar o fim do mundo? Uma das pistas que ele dá aqui para a gente é de que precisamos sempre contar novas histórias. Nem todas as histórias do mundo foram contadas ainda. Então, vamos adiar o fim do mundo para que possamos contar mais e mais e mais histórias com as próximas gerações que virão. Nós estamos aí vivendo, né, a civilização com muitos séculos do que ele vai chamar de queda. E essa queda vai se inculminar no fim do mundo. Inclusive, ele vai usar aqui um conceito do antropoceno. Eu vou voltar mais à frente a esse conceito, que é um lugar onde se dedica melhor a isso. Tá? Mas o que ele quer dizer com isso é que, sim, a gente vai passar enquanto era humana. Porém, enquanto a gente não passa, enquanto a gente está em queda, nós deveríamos olhar para essa queda e agir nessa queda com uma atitude um pouco mais criativa. Cair, mas cair com aquilo que ele vai dizer que é um paraquedas colorido. Ou seja, usar a nossa criatividade para que não caiamos de uma forma rápida, direta e que, no caminho, nós possamos aproveitar a queda, olhar ao nosso redor. Assim, a gente experimenta o mundo não como metáfora, não como uma suposição, não como um conceito abstrato. A gente experimenta o mundo como fricção. É isso que ele vai dizer. como esse toque, como essa presença na pele da terra. Ora, mas isso é muito difícil, Krenak. Como é que a gente vai continuar caindo mais com essa resistência, com essa alegria, com essas coisas? Ele vai dizer, olha, a população indígena está aí resistindo há muito tempo, né? E sob muitas dores, sob muitas penas. Então, se mais pessoas se juntassem a essa resistência, melhor seria. Mais tranquila essa queda seria. E aí é que está a resistência aqui, porque, por exemplo, os indígenas não são um grupo único, que a gente não pode chamar, tipo, índios, né? A gente não usa mais isso, porque não são todos iguais. Apesar de outros problemas que o termo tem, e ele nem entra nessa questão, apesar de todos esses problemas, os indígenas são de 250, pelo menos, 250 etnias diferentes, com 150 línguas ou dialetos diferentes. E aí estão eles, então, a amostra de que não precisamos ser todos iguais. É bom viver a pluralidade. É bom viver essas diferenças. Quem nos ensina a viver a pluralidade, a diversidade, é a própria natureza. Que ela não se repete, ela se renova, e ela é sempre nova e criativa. O próximo texto, o capítulo aqui, então, é aquela outra palestra que ele dá, a chamada do sonho e da terra. E ele começa dizendo justamente da dificuldade que a população indígena tem de lutar contra a estatal, contra a máquina estatal, que acaba por não facilitar a vida deles em contato com a terra. E, inclusive, fazem com que a população esteja também contra a vida deles. Que faça com que a gente olhe para eles e os enxerguem também como intrusos nos lugares em que eles ocupam. E eles precisam se colocar num lugar de acabar disputando contra a máquina estatal e também contra as empresas dos últimos redutos da natureza intocada. Como, por exemplo, ele vai falar aqui do Rio Doce. Esse Rio Doce, que para as empresas e para o governo, para o Estado, é um recurso, para eles é uma pessoa. Inclusive, eles têm um nome que eles chamam o Rio Doce como um familiar. Dessa forma, a nossa relação com a terra, a relação civilizatória, não a da população indígena. A nossa relação civilizatória com a terra passa a não enxergar a terra como um organismo vivo. Ou não como algo pertencente, como algo ligado a nós por vínculos familiares, afetivos. E aí ele fala que é interessante que a gente acaba transitando também pela terra como se nós não a percebêssemos. A modernidade, a pós-modernidade e a revolução científica, tecnológica, deu a gente tantas possibilidades de andar tão rapidamente pela terra com os meios de transporte que a gente sobrevoa a terra, sai de um país e vai para outro em poucas horas. A gente atravessa o mundo em tão pouco tempo que a gente não percebe que a gente atravessou o mundo. Parece que a gente abriu uma porta e está em outro lugar. Todo esse ambiente que nós atravessamos, nós não o percebemos como terra, porque nós não olhamos para ele afetivamente. Dessa forma, as coisas vão perdendo sentido. A terra vai perdendo sentido para nós, existencial. E não só a terra, mas também os nossos deslocamentos. Percebe que nossos também pequenos deslocamentos fazem com que a gente não perceba pessoas, lugares, coisas ao nosso redor. Estamos tão ensimesmados, olhando para o celular, olhando para as nossas demandas, que a gente não passa pela terra com aquela ideia da fricção, né? A terra agora é só uma metáfora. Como eu acabei de falar, a nossa relação com a terra, ela passa então pela relação com a mercadoria. É sempre uma relação intermediada. E essa ruptura que acaba acontecendo entre nós, pessoas, e a terra, ela não faz mal, ele vai dizer, não só essas populações que ainda querem permanecer ligadas à terra, mas a todo mundo. Com essa ideia de que somos então humanidades zumbi, nós acabamos ficando tão vazios e tão em busca de coisas vazias, que nós não mais nos responsabilizamos pelo uso da terra. E não percebemos, inclusive, que de alguma forma a nossa vida só acaba se sustentando nesse veio da civilização, da humanidade, por conta da exploração em último grau da terra, da floresta, do rio, de todos esses recursos como mercadoria. E agora que ele vai resgatar do nome do povo a que ele pertence, que são os Krenak, que dividindo ali as palavras, a primeira parte significa cabeça, que é o Kren, e o Nak significa terra. Esse é o povo da cabeça da terra. Ou seja, que é um membro, uma parte da terra, mas é parte da terra. A terra não como um sítio, como um lugar, como um pouso, mas como uma pertença familiar. A indústria, as empresas, o capitalismo, o estado, quer que seja o nome que se dê a todo esse conglomerado de coisas, eles acabam se beneficiando, então, dessa despersonalização da terra. Se a terra não é uma pessoa, então ela pode ser morta. Se a terra não é uma pessoa, e a terra aqui a gente está falando exatamente também de coisas muito particulares, rio, pedra, montanha, cachoeira, se isso não é uma pessoa, então eu posso explorar, eu posso cortar, eu posso queimar. E agora ele chega numa das partes do texto que eu acho uma das mais bonitas, que ele vai falar do sonho. O quanto que nós perdemos por causa dessa estrutura toda, também a capacidade de sonhar. O sonho é importante para que nós nos reconectemos à terra. E não é um sonho dessa experiência de dormir e criar imagens na cabeça. Mas é um sonho também de estar projetando mundos possíveis ou impossíveis, mas mundos diferentes desse que nós vivemos. Essa capacidade da gente de imaginar outras histórias a partir de outros mundos. Dessa forma, se a gente está partindo de projeções, mas estamos voltando essas projeções para a realidade, o sonho não é então deslocar-se da realidade do mundo, mas é voltar, afirmar o mundo e voltar para ele. Mas uma citação bem bonitinha dele é que esse sonho é uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode se abrindo para outras visões da vida não delimitada. Vamos então para o último capítulo, textos, chamado A Humanidade que Pensamos Ser. Ele começa dizendo que nós estamos muito acostumados a um padrão do que é ser humano, do que é algum tipo de existência baseado nessa ideia de ser humano, de humanidade. E quebrar com tudo isso, talvez a partir do que ele está propondo, romper com tudo isso seja muito perigoso. A gente não consiga ver isso porque a gente fica inseguro. A gente está tão condicionado a essas ideias que essa mudança pode soar para nós como uma ruptura muito abrupta, violenta e também que nos lance a um abismo. E aí ela fala assim, bom, não é muito perigoso pensar em outra possibilidade de viver a Terra, porque já houveram outras imagens da Terra. Outros momentos da civilização, do mundo, das pessoas, já pensaram outras terras. Por que então nós temos tanto medo de abandonar essa que nós vivemos agora? E é aqui que ele traz então aquele conceito que eu falei do antropoceno mais uma vez, e aqui ele fala um pouquinho melhor. Esse antropoceno seria então antropo ser humano, né, homem, e seno essa era geológica. Nós estamos vivendo essa era geológica dos seres humanos. Nem sempre os seres humanos existiram, né? Nós passamos a existir em um certo momento. E em algum momento nós vamos também deixar de existir. A Terra vai continuar existindo machucada ou não? Somos nós que vamos passar. Porém que vivendo nesse antropoceno nós acabamos nos agarrando a essa única possibilidade de viver o mundo e não percebemos que é ela que também nos destrói. Esse antropoceno é uma espécie de configuração mental tão rígida que é muito difícil realmente de quebrar. Porque mais do que uma ideologia política, uma ideologia filosófica, esse antropoceno ele é um construto do nosso imaginário coletivo que une a gente também. E aí ele vai dizer que esse imaginário coletivo ele foi construído durante muito tempo. Ele foi brilado, retocado por desejos, projeções, visões, períodos inteiros de ciclos de vida de nossos ancestrais, até chegar numa imagem com a qual nós nos sentimos identificados e também meio que repousados. Interessante que ele vai fazer até uma metáfora. Ele fala que é um Photoshop na nossa memória coletiva planetária. Ou seja, a gente dá uma melhoria pra essa imagem. A gente faz alguns retoques. Qual é esse maior retoque? Qual é essa melhor imagem com a qual nós ficamos confortáveis? É a imagem de que nós estamos muito confortáveis no colo de nossa mãe Terra, tomando leite de seu seio, alimentando dela, sabe? Sendo por ela protegidos, né? Bom, aí ele vai lembrar que em muitas culturas a Terra é mesmo mãe, né? Ele fala que é mãe, mulher, aquela que alimenta. E essa figura da mulher em muitas culturas é determinada à Terra. E quando a gente vai falar da figura masculina do homem, a gente fala daquele que depreda, daquele que detona, daquele que humilha, daquele que domina. Portanto, a gente precisa voltar pra essa feminilidade da Terra, pra essa maternidade que não é uma maternidade somente ativa em relação a nós, que nós não precisamos fazer nada, mas é uma troca familiar mesmo. Voltando àquela coisa de adiar ou apressar o fim do mundo, ele fala que as guerras apressam o fim do mundo. Porque elas acabam apressando esse ciclo, porque elas usam da Terra, destroem a Terra e também destroem aqueles que habitam a Terra. E aí, é nesse momento que nós precisamos achar outras saídas. E aí ele volta de novo com a ideia dos paraquedas coloridos e a criatividade. Por exemplo, ele faz uma pergunta muito interessante. Onde estão os cientistas? Aí você vai responder. Bom, em vários lugares, a ciência progride, ela avança. Tá, mas ele fala, a ciência também se tornou muito repetitiva. Ela tá sempre criando coisas muito parecidas. E essas coisas, elas não respondem a um anseio de seres humanos viverem na Terra de forma familiar, como eu tava dizendo. Mas sempre de responder o ser humano e levá-lo a usar a Terra. Os cientistas estão aí, mas eles usam a capacidade criativa deles a partir do momento em que eles são cooptados por essa máquina capitalista, mercadológica. Então, tudo que se inventa, se inventa pra vender, se inventa pra dominar, se inventa pra unir numa ideia de humanidade civilizatória. Se inventa pra repetir. E nunca pra criar algo novo. Ele tá chamando os cientistas a serem, de novo, artistas. A verem coisas novas no mundo. E, por exemplo, existem certamente tecnologias que façam com que a gente esteja na Terra de uma maneira muito mais próxima dela, e não de uma forma depredatória. Esses cientistas acabam, então, criando produtos que nos tiram a liberdade, mas também nos tiram a inocência. E nós não mais nos vemos como essas crianças filhos da Terra. Por isso, então, que é preciso voltar a sonhar. E aí, uma das últimas ideias do livro é muito interessante, que ele vai perguntar o seguinte. Qual mundo deixaremos de presente, um presente embrulhado. Ou seja, depois de embrulhar e enviar, não tem como mais mudar nada. Que mundo deixaremos de presente pras gerações futuras? E aí falar, não sei, eu não vou estar aqui, não preciso pensar nesse presente. Bom, se fosse esse o pensamento de gerações anteriores, você não receberia a Terra. Portanto, você precisa sim pensar. Esse presente que eu tô preparando é o presente que eles gostariam de receber? Bom, por hoje é só. Espero que eu tenha, assim, atravessado a obra do autor e fazer jus ao pensamento dele, sem diminuir nada, né? Tentar aqui, realmente, trazer a grandiosidade dessa pequena obra. E fazer vocês terem vontade de ler os outros livros, outros pensamentos do autor também. Vocês podem procurar, tem outros livros interessantíssimos. Quem sabe? Deixa aqui nos comentários, se você quer que eu traga algum específico aqui pro canal. Se você tá assistindo no dia do lançamento desse vídeo, é a semana também que nós paramos pra pensar sobre a resistência indígena. O dia 21 de abril no Brasil, né? O chamado, popularmente, dia do índio. Então, nós fizemos lá no Instagram uma postagem bem interessante. Você pode ir lá conferir. E se você chegou aqui no final do vídeo e gostou do nosso conteúdo e tá pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas. É só você se tornar um Filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares. E lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Por hoje é só. Eu agradeço muito. Dá uma olhadinha nos links aqui da descrição, no link do apoia-se aqui do lado, no vídeo que tá aqui em cima, pra você continuar aqui no canal e absorver mais filosofia. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela companhia até aqui. Tchau!